O Patubatê é um sonho que eu tenho desde 2011, eu já tinha ouvido falar dele, na verdade eu já tinha ouvido falar do Stomp, que é um grupo, acho que, eu não sei se é inglês ou americano, e aí a partir dele eu me encantei, depois eu fiquei sabendo depois de um tempo que tinha um grupo para o Patubatê que fazia isso, e aí eu fiquei sabendo da oficina, e aí eu mando e-mail para o Fred, eu comecei a mandar e-mail para o Fred em 2011, e aí eu mandei em 2011, falei quinta-feira eu vou aí, não fui, passou um ano, 2012, quinta-feira eu vou aí, não foi, e aí deu um intervalo, em 2017, uma amiga minha falou assim, ah, eu fui num bloco, foi super legal, e aí eu reacendi à vontade, ela nem continuou, ela só foi para conhecer, e aí eu fui em 2017, então eu comecei a frequentar o Patubatê, desde então não paro mais, agora eu estou tocando surdo, eu entrei tocando tamborim, meu nome é Carolina, sou bancária, o meu irmão é músico, mas é músico clássico, ele toca piano, então assim, o meu contato com música foi desde criança, mas ouvindo ele tocar piano, eu mesmo já tentei violão, já tentei piano, teclado, mas nunca engatei, e agora que eu estou continuando, porque hoje mesmo, hoje choveu muito antes de começar, e aí a Raik, a minha esposa, ela falou, estou muito cansada, não vou, não vamos, não, não vamos, até avisei o Fred, não, não vou, aí a gente chegou em casa e falou assim, poxa, chuva deu uma trégua, e a gente sabe que vir aqui deixa a gente mais energizado, então aí a gente chegou e falou assim, não, bora, bora, saiu correndo, vestiu e veio, pra isso, pra encontrar o pessoal, pra poder se expressar por pra fora, é como se fosse uma terapia mesmo, é uma forma de terapia, e pra tocar um instrumento, eu acho que faz parte disso, ainda mais que é percussão, percussão é muita terra, é batida, é chão, ancestralidade, é tudo isso que isso vem de dentro, é, então assim, se permita usufruir de uma experiência única, porque é gostoso vir tocar na oficina, é gostoso, a gente chama que é uma família, a gente cria um vínculo forte com as pessoas, as pessoas todas são legais, e quando a gente tem as tocadas mesmo externas, quando a gente vai apresentar, a gente sente uma energia, a gente vê as pessoas, a gente vê pessoas chorando, e é emocionante demais, então assim, se permita viver isso, porque é um presente que a pessoa vai dar pra ela mesmo.